Alô, 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 salve! E aí galera, tranquilidade, Tiffizier, mais um vídeo aqui na Costa TV. Muito obrigado pela companhia, valeu pelo criptolike que eu sei que você tá deixando aqui. Não esqueçam de passar nos links aqui na descrição, tem o canal do Big Play com umas instruções pra você ganhar uma crepetomoeda, uma cozinha aí. E também tem o link da Amazon, tem o Streamar pra quem quiser dar um suporte direto no canal e também tem a loja do Maurão aí, beleza? Com o meu cupom de desconto aí, se você quiser comprar com desconto. Tranquilidade? Bom, esse vídeo que eu vou mostrar um banimento que eu tive, obviamente, já voltei. Obviamente não, né? Porque até alguns deu que eu não voltei ainda. Mas esse banho, eu tomei um ban de 12 horas no Twitter. Eu vou mostrar pra vocês a razão desse ban, né? Ah, você tá chorando que tomou ban? Não, 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 não. Foi no meu perfil pessoal, foi... já saiu o ban, meu perfil já está normal, né, por enquanto. Mas eu quero mostrar pra vocês como que tá a situação. Na verdade, vocês já sabem muito bem como é que tá a situação, mas ela tá piorando cada vez mais. E só piora, e só piora, e só piora. Antes disso, o Big Wave, ele me marcou numa postagem aqui, que foi o Léo Lins fazendo umas piadas, né? Vamos voltar aí, vamos ver uma piada aqui do Léo Lins que ele contou. O pessoal deve achar genial. Seguinte cena, tá lá no inferno, diabos, demônio. Aí eu falo, porra, quem que deixou ela beber? Acabei de limpar o chão. Mostra, tá a Marielle com um drink, tudo vazando pelos furos. Será que eu seria um gênio? Mas muita gente me defendeu sem esse falso moralismo. O monarque falou, porra, eu vou te defender. Eu falei, você não precisa. Porra, o monarque vai falar o quê? Ainda bem que você saiu do SBT, emissora de judeu. Aquele Silvio Santos, a única coisa que ele tem de bom são as iniciais. SS. Pesado. 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 Piadas pesadíssimas, né? E que uma pessoa má-intencionada, né? Esses desonestos aí da internet, né? Ah, você falou que... O que ele falou aqui? A única coisa que tem de bom são as iniciais do Silvio Santos, né? O cara fez uma piada. Realmente ele acha que o que tem de bom é isso? Não, é uma piada. É simplesmente uma piadinha. Ai, mas... É muito pesado. Não consuma o conteúdo dele. Só que isso não acontece. Né? Quando é com outras pessoas, né? É sempre... A gente comenta, né? É sempre a seletividade. É sempre seletivo as paradas. Né? Muito seletivo. Aí o Capim faz uma piada e leva ao pé da letra. Não, mas veja bem. Aí não é piada do Capim. Não, mas era. Era uma piada. Né? Ah, o Tiffin... Era uma piada. É uma brincadeira. Não necessariamente uma piada quer dizer que você concorda com aquilo, você acha aquilo. É só uma piada. É uma coisa pra quebrar aquele gelo, pra quebrar aquele... O... A expectativa. Tá ligado? Pra quebrar aquela expectativa. O cara não tá esperando por aquilo. E aí ele... Pum! Dá aquele... Ele fala... Puta que pariu! Pesado! Só que é aquele negócio. É sempre seletivo. Tanto que o Big, ele me marcou nessa postagem, falando assim, cadê o Nando Moura fazendo vídeo reclamando do Léo Lins? É uma vida. Repudiu essa atitude. Pois é. Ele não vai fazer... Ó, estamos tendo uma iluminação aqui que eu tô jogando... Vou mostrar pra vocês aqui. Eu tô jogando... Tô aproveitando... Tô fazendo um farming aqui no Forza. Então, ao mesmo tempo que eu tô fazendo vídeo, eu tô fazendo um farming aqui no Forza Motosport 3 aqui. Cumprindo tabela. Então, óbvio que ele não vai tratar do mesmo jeito. Por quê? Porque o Léo Lins, ele tem... Ele é um dos melhores amigos, a gente pode dizer, do Danilo Gentili. Né? O Danilo Gentili, ele tem muita influência, muito dinheiro. Então, não é conveniente, por exemplo, no caso do Nando Moura, não é conveniente pra ele atacar o Léo Lins. Ele não tem muito o que ganhar com isso, né? Ele não tem muito pedágio pra pagar. Então, é mais fácil ele ignorar, né? Já no caso do Xbox Mil Grau, a gente são... Nós somos uns pobres fodidos no limbo, né? Como ele disse, né? No fundo do poço. Estamos no fundo do poço. Na mentalidade dele, né? Se você não está na mainstream, né? Você está no fundo do poço. Ou você se vende pro YouTube, pros diretrizes e tudo mais, ou você está no fundo do poço. Bom, eu prefiro estar no fundo do poço com muito orgulho. Então, é isso, né? É sempre a seletividade, né? E a turminha do... Eu não consigo entender como eles não enxergam isso. Isso é uma das coisas que eu olho assim... Como que o maluco não está vendo isso, cara? Como? Como? Está na cara dele. Está na cara dele. Estou mostrando, um monte de gente mostra. Não precisa nem de ninguém mostrar, é só ele ver. Está na cara a seletividade. Bom, voltando ao meu ban aqui. Olha o que aconteceu. Eu fiz uma... Foi na minha postagem, inclusive, do Nando Moura. Que eu fiz dia... Opa, está no jogo aqui. Que eu fiz no dia 18. No dia 18 aqui. Não sei se está dando para enxergar aqui. Diminui um pouco a minha câmera. Eu fiz essa postagem aqui, ó. O Nando Moura fez um vídeo me respondendo. Fiquei uma hora mostrando e provando com vídeos e fotos as mentiras dele. Para ele fazer um vídeo resposta. Sem resposta. Só repetiu as mesmas mentiras sem provar nada. Puta que pariu. Tem que ser muito sem cérebro para cair no papo dele. Aí apareceu o defensorzinho aqui. Vamos lá. Tiff, você chamou a pandemia de fraudemia. O cara já não está nem falando do assunto aqui, tá ligado? Você acha que o mundo inteiro está vivendo um teatro? É? É tudo fingimento? Respeita as mortes que aconteceram no mundo todo? Cara, você está preocupado comigo? Com o que eu acho? Com o que eu não acho? Se eu acho que foi um teatro? Se eu não acho? Se eu uso o termo fraudemia ou não uso? Você não tem nada melhor para fazer? Do que ficar cuidando do que eu estou falando? Do que eu acho? E ainda pagar de certinho... Ai, respeita as vidas. E ainda está dizendo que a piada sobre Marielle furada de bala é uma piada engraçada. Você não tem noção? Aí eu postei assim, ó. Você já foi pagar de moralista com o Léo Lins? Ou só o saco que você quer encher é o meu? Porque é o que eu falei da seletividade. Ele não está lá no perfil do Léo Lins enchendo o saco do Léo Lins. Oh, você fez uma piada com a Marielle. Você fez uma piada não sei o quê. Oh, meu Deus. Blá, blá, blá. Como assim você achou engraçado? Ele está querendo cagar regra do que eu falo, do que eu acho e do que eu acho engraçado. Mano, vai cuidar da sua vida, meu parceiro. Esse aqui é só um, viu, galera? Mas são vários, assim. São vários. Vai cuidar da sua vida. Você está preocupado com o que eu estou achando? Com o que eu acho engraçado ou não? Cala a sua boca, mano. Vai cuidar da sua vida. Você não tem um pet para cuidar aí na sua casa? Alimentar pelo menos um pet, um passarinho? Você não tem mais nenhuma preocupação com o que não seja, com o que eu estou achando engraçado. Eu acho engraçado o que eu quiser. Se eu quiser olhar sua foto aqui e achar engraçado sua carinha, eu vou achar. E aí? Você vai fazer o quê? Vai chorar no Twitter? Vai fazer textão? Só que aí vem a parte engraçada. A parte irônica da parada. Eu respondi isso aqui, né, da piada que ele ficou achando ruim. E respondi também a parte da fraudemia. E aí eu fiz uma resposta e, adivinha só, ele me denunciou para o Twitter e a minha conta ficou bloqueada por 12 horas. E aí a gente entra com dois pontos. Aqui. Primeiro ponto. Se você quer... Se você está me fazendo uma pergunta... Que basicamente é uma pergunta retórica também, mas eu quero responder. Se você está me fazendo uma pergunta, você não quer aguentar a resposta? Você vai denunciar a minha resposta? Então, assim, é por isso que, infelizmente, eu tenho que bloquear essa galera, galera. Galera, galera. Não tem como. Tá ligado? Eu tento responder eles. Eu ainda tento perder o meu tempo, né? Porque, querendo ou não, é uma perca de tempo. Eu tento responder esses malucos. E eles vão lá e me denunciam. Então, é para isso? Essa é o que vocês querem? Vocês querem? E aí eu fico naquele jogo de sinuca. Porque se eu respondo os caras, eles vão me denunciar para me bloquear. Se eu não respondo e dou o bloque direto, eu falo, ah, eu não vou responder esse cara, porque senão ele vai me denunciar. Aí eles falam que eu arreguei. Olha, arregão são vocês que ficam denunciando as minhas postagens para cair o meu canal. Vai tomar no cu, velho. Vocês são folgados, hein? Vocês são folgados pra caralho. Puta que pariu. E eu vou mostrar a minha resposta. Vocês vão ficar de cara com a minha resposta aqui. Ah, e aí os caras pegaram aqui. Deixa eu ver aqui as replies aqui. Os caras pegaram aqui. É... Tem uma print aqui. Cadê aqui? Foi o Dead que pegou. Putz, cadê aqui, mano? Ah, tá. Aqui, ó. Os caras pegaram aqui. Foi o Dead, né? Olha isso aqui, ó. Ninguém está... Ninguém está censurando. Quem bloqueou foi ele. Alguém está impedindo ele de falar? Alguém está proibindo ele? Alguém está tirando a liberdade dele de falar idiotices e imbecilidades? Quem bloqueou foi ele. Olha só que a cara de pau desses malucos, mano. E parece que... Não sei se é o mesmo aqui, mas tem outro Eric aqui. Não sei se é o mesmo aqui. O cara postou assim, né? Quando o Capim fez aquela postagem que levou negativamente... Está cortado aqui. Para o conhecimento do mundo todo, era fato também? Você não aprendeu nada com aquele ocorrido? Aí eu respondi. Aprendi que vocês choram demais por serem bem desocupados. Né? Porque é engraçado isso. Eles acham que, assim... Eles acham que aquilo que eles fizeram comigo na época do cancelamento foi certo. Eles acham que foi legal eles terem me acusado de uma coisa que eu não sou. me imputado o crime, derrubado o meu trabalho no YouTube, derrubado o canal na Twitch, me censurado de várias plataformas. Eu fui banido até do PayPal, ameaçado a minha família, expuseram os meus dados, expuseram os dados da minha família. Eles acham... Eles vêm na maior cara de pau. Na maior cara de pau. Eles vêm até mim e falam assim... Você não aprendeu nada? Lógico que eu aprendi. Eu aprendi que vocês são vagabundos, que vocês são atoas pra caralho. Vocês não têm mais nada pra fazer. Vocês são um soldadinho de militante esquerdista. Eu aprendi várias coisas. Eu aprendi várias coisas com esse cancelamento. Que são merda. Que vocês não têm coragem de falar o que vocês falam na internet na cara. Eu aprendi um monte de coisa. Um monte de coisa. E aqui... Aí ele fala que na maior cara de pau. Ninguém tá censurando. Quem bloqueou foi... Alguém tá pedindo ele de falar? Você está, meu amiguinho, me denunciando. Essa aqui foi a minha resposta. A resposta para o Eric lá. Eu falei assim... E sobre... Eu tinha respondido sobre a piada. E também respondi aqui sobre o termo fraudemia. Eu falei... E sobre a fraudemia? Não vai ser eu. Não vou ser eu. Aqui e agora que vou te ensinar sobre as Big Farms. Só isso. Essa postagem... Essa postagem... O cara que diz aqui que... Ninguém tá censurando ele. Foi denunciar minha postagem. Por desinformação de Covid. Mas eu nem dei minha opinião. Só falei assim... Sobre a fraudemia. Um termo que inclusive ele usou. Não vou ser eu. Aqui e agora que vou te ensinar sobre as Big Farms. Porque pra essa turminha, eles realmente acreditam que essas grandes empresas farmacêuticas, né? Produzem remédio, vacina, etc. Eles realmente acham que eles fazem tudo na maior eficiência pelo bem do povo. Mano. Tá ligado? E eu falei... Não vai ser eu. Nem aqui, nem agora que vão te ensinar sobre as Big Farms. E aí, o Manézão foi me denunciar, né? Ele me denunciou aqui no Twitter. E fiquei 12 horas banido. Eu não tô chorando banho. Eu tô cagando. Um perfil secundário. 12 horas de banho já passou. Isso aí não me interessa. Eu tô falando assim... Primeiro ponto. Olha a cara de pau desses malucos. Olha a cara de pau. Vem falar que ninguém tá censurando. Que alguém tá impedindo ele de falar. Sim, vocês estão impedindo ele de falar. Vocês não fizeram showzinho pra eu sair do YouTube? Vocês estão me impedindo de falar no YouTube. É a maior plataforma de vídeo. Vocês não fizeram showzinho pra eu ser banido da Twitch? Vocês estão me impedindo de falar. A maior plataforma de streaming. Vocês não estão denunciando minhas postagens no Twitter? Vocês estão me impedindo de falar. Vocês são um cara de pau assim mesmo? Ou na toda a vida? Ou só agora? Vocês são muito cara de pau, mano. Fogados. Cara de pau. Cínicos. Cínicos pra caralho. Né? E aí quer dar... Não, mas veja bem. Ninguém tá censurando o Tiff. Não tá não? Não tá não? Olha o que eu respondi pro Mané e ele foi denunciar. Olha a minha resposta. Sobre a fraudemia. Não vou ser eu, nem aqui, nem agora. Que vão te ensinar sobre as Big Farms. Só isso. E isso foi motivo de eu tomar ban no Twitter. Do cara me denunciar e eu tomar ban. Meu Deus do céu. Depois vocês querem falar de pluralidade de ideias. De não sei o que. De liberdade. De ditadura. Nunca mais. Aqui, ó. Vocês são muito cara de pau, mano. Vocês são muito, mas muito cara de pau. E na hora que eu fui ver, né? Esse cara, ele teve outro perfil. Foi banido em outro perfil nas minhas redes sociais. Fez outro perfil. Vai nas minhas redes sociais. Mano, o que vocês têm comigo? Vocês estão querendo é o que aqui? Ou aqui, assim, mais ou menos. Vocês estão querendo o que, mano? Eu não consigo entender. Porque você vem com um perfil. Em puta crime. Fala um monte de merda de mim. Não sei o que. Não sei o que. Não sei o que. Se eu respondo, vocês vão fazer o que? Denunciar pra eu ser bloqueado. Se eu dou bloque, aí vocês vão lá no meu perfil pessoal. Aí, se eu respondo lá, vocês vão denunciar lá. Aí, se eu bloquear lá, vocês vão fazer outro perfil. Pra ir no meu outro perfil de novo. Aí, se eu bloquear, vocês vão fazer outro. Vocês vão ficar nessa? Até quando? Vocês vão ficar nesse looping retardado, seus? Até quando? Vocês são doentes, vocês têm problema. É igual eu falei, vocês não têm um pet pra cuidar? Vocês não têm um passarinho pra alimentar? Não têm um trabalho? Não tem um, sei lá, não tem nada pra fazer melhor do que ficar fazendo isso aqui? Ficar me perseguindo o dia inteiro nas minhas redes sociais? E, tipo, não é um cara... Não, é cara que vai lá e vai na minha rede social. Vai no meu perfil do Tiff. Inclusive, tava brincando no Photoshop aqui. Fiz outra... Fiz outra imagem. Fiz uma imagem aqui, ó. Fiz uma montagenzinha. Que é o meu novo perfil. Falando nisso, é a minha nova foto de perfil. Antigamente, os caras tinham feito uma. Bem legal, mano. Deixa eu ver se eu acho aqui. O pessoal tinha feito... Agora eu não lembro quem que fez, mano. Não sei se foi o Xbox Opressor. Deixa eu achar aqui. Está aqui... Deixa eu achar. Deixa eu achar. Achei. Há uns anos atrás, né? Você vê como é que eu engordei pra caralho, né? Há uns anos atrás fizeram esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui foi o... Eu acho que... Não sei se foi o Opressor. Foi alguém que acompanha o canal aí. Fez. Eu sei que não foi... Acho que não foi o Japa. Acho que não foi o Japa, não. Então, fizeram essa montagem aqui, né? E aí, eu estava à toa hoje aí de tarde. Falei, ah, hoje eu... Não vou abrir live por agora, não. E aí, brinquei aqui no Photoshop. Ficou uma merda, mas... É isso aí. É mais um simbolismo, vamos falar assim, né? Porque é isso, né? Os caras, eles não me esquecem. Eles têm uma tara comigo. Eles têm um negócio... Hum, hum, tife, tife, tife. Mano, vai cuidar da sua vida, tá ligado? Tem canal no YouTube aí, até hoje, né? Os caras falam de mim até hoje, mano. Tem mais de seis anos. Vocês têm noção que é uma pessoa ficar... Me perseguindo por mais de seis anos todos os dias? Tife? Tife, tife, tife. O que o tife tá falando? O que ele tá pensando? O que ele tá jogando? O que ele não sei o quê? Putz, eu não consigo refutar nada dele aqui agora. Então, eu vou imputar crime. E o tife? E o tife é isso? E o tife é aquilo? E ele atropelou velinhas? E ele não sei o quê? Inventa um monte de merda o dia inteiro? Ô, louco, mano. Vocês não têm nada melhor pra fazer? Nada? Absolutamente nada? Nada, nada, nada? Esse é o conteúdo que vocês vão querer ganhar dinheiro o resto da vida? Caralho. Continua, então, né? Continue. Cada um... O meu trabalho, né? Igual eu falei, 99% do meu tempo é jogar videogame. Olha que delícia. Consegui transformar um hobby num trabalho. Hoje eu ganho dinheiro jogando videogame, né? E fazendo esses vídeos aqui também, aqui na Costa TV, mas a porcentagem aqui é muito baixa, né? Poderia só ficar jogando videogame. Aqui eu gosto de fazer os vídeos aqui. Então, assim... Então, meu trabalho é jogar videogame. O trabalho de vocês é ficar falando de mim o dia inteiro, mano. Que merda, hein, velho? Que merdinha de vídeo vocês têm, hein? Puta que pariu. E faz fake pra lá, e faz fake pra cá, e não sei o quê, e plá, plá, plá. São doentaço, né, velho? Puta merda. E aí é isso, né? Isso aqui é mais um vídeo pra mostrar, galera, que não tem como. Eu não consigo... Não consigo conversar. Não tem conversa, tá ligado? Porque se eu respondo, qualquer minimamente que seja a minha resposta... Olha aqui. Olha a print aqui, mano. Olha isso aqui, ó. Olha a minha resposta. Sobre a fraudemia, não vou ser eu aqui agora que vou te ensinar sobre as Big Farms, né? Ah, pra quem quiser saber, eu já fiz vídeo sobre isso, né? Eu nunca disse que, ah, que o vírus não existe, que não sei o quê. Só que a letalidade dele foi muito potencializada pra fazer um controle da população. É fácil de entender isso. Tá na cara, muita gente foi silenciada, muita coisa foi escondida. Muita, 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 muita mesmo. Olha isso aqui. Por eu ser banido, só pra usar esse termo Big Farms, vocês não acham no mínimo estranho? No mínimo estranho. Por que a preocupação tanta em silenciar quem pensa um pouco diferente, quem acha um pouco diferente as coisas? Por quê? Por que uma pessoa não pode achar que todo esse negócio de Pfizer, de kit não sei o quê, de álcool em gel, máscara não sei o quê, seja pras empresas, grandes Big Farms, ganhar dinheiro? Por quê, mano? Por que eles querem esconder essas opiniões? Por que eles querem censurar essas opiniões? Porque não é a verdade? Será? Então, assim, no mínimo, um ponto de interrogação. E se você questiona qualquer coisa, né? Aí vem os chorões, né? Da internet. Os chorãozinhos aqui, né? Como o nosso amiguinho Eric aqui. Vem os chorão e fica lá. Bloque nele, denuncia ele. E fica lá chorando o dia inteiro na internet. Porque não tem um passarinho pra alimentar, não tem um boleto pra pagar. É brincadeira um negócio desse? É brincadeira? Bom, infelizmente é por isso, né? Eu queria muito responder a altura e eu queria muito responder eles da forma que eu realmente quero. Mas eu não posso. Porque se eu respondo, né? Se um cara vem no meu Twitter e fala essas merdas igual esse babaca veio falar. Se eu responder ele do jeito que eu quero responder mesmo, ele vai denunciar, ele vai chorar pra plataforma me banir. Então eu prefiro só bloquear, vai cuidar da sua vida e tchau. Porque se ele quisesse mesmo escutar o que eu tenho a dizer, né? Ao invés de só ficar em puta crime, em puta não sei o que, chora daquilo e chora dali. Mas não quer escutar de fato as respostas. Então não tem como. Já como eu não tenho como responder, então a única saída que eu tenho é o que? Bloquear. Bloqueia esses perfis. Vai cuidar da sua vida. O que não acontece, né? Porque ele vai fazer outro fake, vai voltar no meu perfil. Porque é isso que eles fazem. Beleza? Tamo junto, meus garotos. Até a próxima. Fui.